Em agosto de 1966, dois corpos parcialmente decompostos foram encontrados no Morro do Vittem, em Niterói. Esse caso é conhecido como o Mistério das Máscaras de Chumbo. Recado rápido, pessoal. Há um tempo atrás o meu canal foi hackeado. Eu recuperei, mas até o momento eu sofro consequências disso. Meu engajamento não é o mesmo e eu continuo perdendo inscritos. Você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo me ajuda muito. Então eu conto com o apoio de todos vocês. Corpos são encontrados todos os dias, frequentemente sob circunstâncias misteriosas. A maioria destas descobertas é fácil de ser explicadas. Suas mortes são resultado de um acidente ou suicídio, doença e até assassinato. Mas alguns casos são tão estranhos que desafiam a lógica. Até mesmo depois que evidências já foram coletadas. Esse é o caso da história das máscaras de chumbo. No dia 20 de agosto de 1966, o jovem Jorge da Costa, de 18 anos, estava caminhando pelo Morro do Vittem, em Niterói, no Rio de Janeiro, quando viu algo inusitado. O rapaz explorava a área em busca de um lugar para empenar sua pipa, mas acabou encontrando dois corpos estirados no chão. Ele imediatamente reportou o acontecimento para a polícia, que não foi capaz de encontrar os cadáveres até o dia seguinte, devido às condições do terreno. Quando chegaram, se depararam com uma cena completamente bizarra. Os dois homens estavam deitados um do lado do outro, vestidos com os mesmos ternos e capas de chuva. E o mais curioso é que tinham máscaras cobrindo seus olhos. Os corpos cheiravam forte e estavam sobre folhas de vegetação usadas como uma espécie de cama. Depois, foi descoberto que eles estavam ali desde uma quarta-feira. A polícia os encontrou somente no domingo. Algumas reportagens indicaram que as máscaras eram utilizadas para proteção contra radiação. Porém, outras fontes indicam que elas tinham um design diferente. As vítimas eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, moradores do campus dos Goitacazes. Eles trajavam, além dos ternos, capas impermeáveis e não haviam sinais de violência neles ou na área próxima. Perto dos cadáveres, a polícia encontrou uma garrafa de água vazia e um pacote com duas toalhas. Mas o que realmente chamou a atenção das pessoas foram as máscaras de chumbo. Aliás, as máscaras deram nome ao incidente. Durante o inquérito, os investigadores reconstruíram uma narrativa plausível dos últimos dias dos dois homens. Em 17 de agosto daquele ano, eles partiram da cidade onde residiam, Campos dos Goitacazes. Tendo dito as respectivas esposas que iam a São Paulo comprar material de trabalho e também um automóvel, pegaram um ônibus e chegaram a Niterói às 14h30. Compraram capas impermeáveis numa lojinha e uma garrafa de água num bar. A garçonete que os atendeu no bar disse que Miguel parecia muito nervoso e olhava para o relógio de pulso constantemente. Do bar, seguiram direto para o local em que foram encontrados mortos depois de muito tempo. Uma testemunha afirmou na época que os homens chegaram ao local da morte num jipe, acompanhados por outros dois homens que nunca foram encontrados. No bolso de um dos homens, a pista mais insólita de todas. Uma nota escrita à mão. A mensagem era Apesar dessa clara referência a uma cápsula desconhecida, a polícia não realizou qualquer exame toxicológico nos corpos. Assim, nunca foi descoberto se Manuel e Miguel realmente ingeriram alguma pílula estranha. Como não tinha sinal de violência ou uso de armas nos cadáveres e nos arredores, a polícia ainda descartou a teoria de homicídio. Por culpa das vestimentas e das máscaras de chumbo, os homens foram escaneados por completo. A ideia era procurar qualquer material radioativo que não foi detectado. O fato é que desde então ninguém conseguiu saber ao certo o que eram aquelas cápsulas, nem quem as forneceu e tampouco quem as manipulou. Diversas teorias foram criadas em torno do mistério. Muitas pessoas, inclusive, acreditavam que as mortes teriam sido causadas por OVNIs. Testemunhas juram que viram naves espaciais nas redondezas do Morro do Vité naquele dia. Porém, a ideia mais aceita foi apresentada pelo amigo de um dos falecidos. Segundo ele, Manuel e Miguel eram membros de uma seita religiosa científico-espiritualista que envolvia a experimentação de drogas psicotrópicas. Assim, os dois teriam morrido após uma intensa e infeliz viagem psicodélica. Foi quando, inclusive, ele revelou pela primeira vez que eles já tentaram fazer algumas experiências, sendo inclusive expulsos da praia do Atafona por pescadores após provocarem uma grande explosão que gerou imensa luminosidade, assustando os moradores. Quando a polícia procurou na casa das vítimas, encontraram diversos livros do tema como A Vida no Planeta Marte, além de um livro que continha passagens marcadas sobre uma luminosidade intensa, isso de tal entidade que esperavam alcançar. Talvez essa expectativa de uma luz forte explique suas necessidades em cobrirem os olhos. Mas aí eu pergunto, cara, o que você acha desse caso? Bizarro, né? Foi pela graça que sonho salvo mediante a fé Basta acreditar que é ele quem te põe de pé Foi pela graça que sonho salvo mediante a fé Basta acreditar que... Fim ao passo a 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 passo a